Olá, você que frequenta meu canal, meninos, meninas que estão aqui se inscrevendo, compartilhando meu conteúdo, muito obrigada, clicando no sininho para receber atualizações, vocês levam esse canal para frente e junto com eles essa velhinha que vos fala. Eu sou a Regina Raco, para quem não me conhece, eu falo sobre sexualidade, relacionamentos e hoje é o dia da nossa Hora da Regina. E a Hora da Regina sempre aborda aqueles temas que têm a ver com o casal, como que eu vou falar hoje. Gente, o álcool, hein? O álcool, gente, sabe o que é bom é ruim? Sabe o que não cura mata? Pois é, o tal do álcool até não cura não, ele cura sim, viu? Ele pode ser um auxiliar para quebrar o gelo quando a relação é nova, para deixar os dois à vontade, para levar aquele champanhe para o quarto, aquele vinho, vinho branco, enfim, levar umas frutinhas, um vinho branco, fazer aquele piquenique afrodisíaco no quarto. Olha que legal! Então é possível sim. Cervejinha, os dois tomarem uma cervejinha junto, por que não? Não vamos falar mal da cervejinha, ela é muito bem-vinda em determinados momentos, ou seja, a bebida é boa para o casal, sim, mas tem sempre aquele mais, bem puxado, pois é. O excesso, o excesso do álcool, ele simplesmente acaba com a libido, ele acaba com o desejo sexual, ele atrapalha a relação, até determina o fim da relação naquele dia, naquela noite, e além de ser bem desagradável, imagina! Você tem que... Você é expectativa, uma noite romântica, realidade, tem que arrastar um bebum para casa. Não, isso não é legal. Então, o que eu queria falar sobre o álcool, porque tem tanta coisa na internet, como se o álcool fosse um grande vilão, não é não, não é não. É possível você levar uma bebida, degustar uma bebida junto com o seu parceiro, com a sua parceira, num momento romântico, num momento gostoso e agradável. Obviamente, respeitando limite, gente, o que faz a coisa ficar ruim é a falta de limite. Portanto, não demonizar o álcool, mas mantê-lo sob o controle. E vai ser bom para os dois. E eu apareço aqui de repente, eu espero que vocês aproveitem bem as dicas. Beijos!